Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Marcos Garcia novamente, eu tô passando por aqui dessa vez para deixar algumas dicas de canais do YouTube para vocês. São canais que eu acompanho frequentemente e de um pessoal que tem me ensinado bastante coisa nos últimos anos. Infelizmente todos esses canais entregam conteúdo em inglês, então é óbvio que vocês precisariam saber um pouco de inglês para poder acompanhá-los. São canais bem bacana e eu acho que valeria aí perder um tempinho para conhecer. O primeiro deles é o Jupyter Broadcasting, que é onde era transmitido o Linux Action Show, que agora não existe mais. Depois de 10 anos eles decidiram interromper o projeto, mas a gente tem o Linux Action News ainda, o Linux Unplugged, o Coder Radio, tem muita coisa bacana nesse canal e esses caras estão envolvidos com o Linux desde a década de 90. E é bem bacana o ponto de vista deles, é muito legal o conteúdo que eles entregam, principalmente o Linux Action News e o Linux Unplugged, que traz muita coisa bacana sobre Linux toda semana. A gente tem também o canal do Brian Landuk, que eu o conheci pelo Linux Action Show, ele foi o co-host por muito tempo. Esse cara tem uma sacada muito bacana, também está envolvido com o Linux há muito tempo, hoje ele trabalha no OpenSUSE e é um cara que está trazendo e trouxe para o canal dele várias pessoas importantes no mundo Linux e é muito bacana, então dá uma olhadinha no conteúdo que ele entrega. A gente tem o Chris Ware, esse cara também entrega muita coisa bacana sobre Linux, ele faz bastante análise, tem um ponto de vista bem bacana sobre várias questões relacionadas a Linux, vários aplicativos, várias distribuições, então eu acho que é um canal bem válido, bem interessante de dar uma olhadinha. A gente tem o Linux Scoop, esse canal não entrega nada falado, ele é apenas um canal que faz um breve overview de distribuições, então ele cata todos os lançamentos e faz um vídeo curtinho de 2, 3 minutos sobre as novidades daquela distribuição, daquela versão do ambiente gráfico, é bem bacana, são vídeos realmente bem curtinhos, que não entregam nenhuma fala, mas te dão uma noção bem bacana do que está saindo naquela distribuição, naquela versão do sistema operacional. E outro canal também que segue essa linha é o World of Gnome e ele entrega todas as novidades que o time de desenvolvimento do Gnome vem fazendo em vídeos bem curtinhos e até divertidos, eles misturam o cartoon com as novidades do Gnome, é bem bacana. Também é um canal que não entrega nada falado, apenas visual. Bom pessoal, basicamente é isso, eu só queria passar para deixar a dica desses 5 canais, logo logo eu trago mais dicas de outros canais que eu acompanho no dia a dia, são interessantes, alguns mais técnicos, outros mais superficiais e são canais que têm contribuído bastante para o meu aprendizado. Então eu gostaria de compartilhá-los com vocês, é lógico que nem todos são extremamente técnicos, alguns são até mais divertidos, mas são canais que sempre têm me entregado alguma coisa importante. Belezeira, é isso aí, vou ficando por aí, um grande abraço.